Olá pessoal, meu nome é Frica Rangel, sejam bem-vindos ao meu canal. Oi, oi gente, hoje eu vim falar pra vocês um assunto seríssimo. Uma experiência ruim que aconteceu aqui comigo em Portugal. Eu não sei se funciona com todo mundo, se foi assim com todo mundo, em qualquer país aqui no continente europeu, mas enfim, comigo aqui em Portugal aconteceu o seguinte, o aplicativo da minha conta da caixa não funcionou. Simplesmente dava essa falha aqui, ó, vou deixar aqui, dava esse erro aqui, toda vez que eu digitava pra entrar na conta, dava esse erro. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o negócio foi indo, foi passando os dias e não funcionava. E vai batendo um desespero, porque às vezes você precisa trazer o dinheiro do Brasil pra cá, ou você precisa fazer um transfer, alguma coisa, que você precise movimentar a conta do Brasil da caixa e não consegue aqui. Então, enfim. Procurei vários vídeos na internet pra ver se eu tinha uma explicação. Achei bastante gente reclamando, bastante vídeos de pessoas reclamando, e não achei um que trouxesse a solução. E aí, pela minha experiência, eu vou contar o que se passou comigo. Não é regra, eu acredito que não seja pra todo mundo, até porque eu tenho o aplicativo da caixa no celular, meu marido também tem. Comigo funcionou de um jeito, com ele funcionou de outro. Até hoje o dele não funciona direito. Então é o seguinte, eu vou contar a minha experiência. O aplicativo da caixa ficou uma semana sem funcionar. Aqui. Sete dias corrido, ó. Nem sinal de vida. Só esse erro aí, alto, não sei das quantas aí. E não entrava. E vai batendo um desespero, porque você precisa do dinheiro. Às vezes tem que movimentar lá a conta do Brasil. E aí? Você precisa trazer um dinheiro e aí. Ficou sete dias. Todo dia eu tentava entrar várias vezes no dia e nada. No sétimo dia, resolveu funcionar. Sim, demorou sete dias. E ele sozinho funcionou. Eu assisti uns vídeos de pessoas que ligaram. Perderam lá meia hora, uma hora, duas horas. E não resolveram nada. Por isso, depois de eu assistir os vídeos, eu falei, nem vou ligar. Nem vou perder meu tempo. Porque se ficar perdendo tempo, não vai resolver. E em uma semana ele voltou a funcionar do nada, sozinho. Eu não sei se ele demora a reconhecer que você tá em outro país. Alguma coisa assim. Não sei. Não funcionou. E aí, com sete dias voltou a funcionar. Um dia ou outro ele dá uma falhada, não quer entrar. Aí daí no outro dia entra. E o do meu marido, até hoje. Tem dia que entra, tem dia que dá esse erro aí, ótimo, não sei das quantas. Então, se você tá vindo pra cá, se você vai precisar do aplicativo aí da caixa, se organize, gente. Não confie totalmente. O meu marido tem também o aplicativo Santander. Funcionou certinho de início. Balinha. O da caixa de USB-O. Então, se você já tem o aplicativo da caixa aí e vai depender desse dinheiro, se organiza fazendo transfer, se organiza pôr em outro banco. Dinheiro em outro banco. Porque esse aplicativo da caixa, eu vi muita reclamação. Então, é isso. Voltou a funcionar ao normal. Com uma semana. E o do meu marido vai e volta, vai e volta. Então, já vou deixar explicadinho pra vocês. Que se vocês dependem totalmente desse aplicativo da caixa, não dependam. Porque vai te estressar. Tá bom? E é isso. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho com essa informação. Porque foi algo que aconteceu com a gente. Me estressou. E eu espero ter ajudado vocês aí um pouquinho. Se você gostou do vídeo, já deixa um joinha pra mim. Se inscreva aqui no canal. E ative o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos que vêm por aí. É isso. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.